E o Espaço Mix está no ar. Você sabe fazer rir? Olha, tem muita gente que tem facilidade de tirar desde um sorriso esboçado até uma gargalhada incontrolável. E esse cara com quem eu vou conversar agora, ele é muito conhecido por fazer isso nos palcos e na telinha semanalmente. E hoje ele está no nosso programa para que a gente conheça um pouco mais do ator Marco Luque. Seja bem-vindo ao programa, cara. Será que eu coloquei do lado certo, né? Colocou, 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 Colocou. Tudo bem, cara? Obrigado, obrigado pelo espaço no Espaço Mix. A gente está batendo esse papo aqui no Procópio Ferreira, onde você está com o Labutaria. O que o público pode esperar dessa nova temporada? Cara, pode esperar, dá muita risada. É um espetáculo que eu fiquei dois anos parado e a volta foi fumegante, assim, sabe? Eu estou um pouco surpreso até com a reação da galera, com o retorno que está tendo, com o barulho que está rolando na internet. Então está muito legal. Bom, gente, eu comprei um bumerangue novo, mas eu não consigo jogar o velho fora. Calma, cada um tem o seu tempo. Você ri de si mesmo? Sim, eu acredito que eu sou a minha melhor plateia e eu sou o termómetro. Eu acho que se eu me divirto, se eu dou risada, eu abro a possibilidade de quem está ali junto também se permitir dar risada e se divertir. Então eu acho que o principal integrante da minha plateia sou eu mesmo. Sou Santisa, Saksisa, já passei por muitos problemas na minha vida, mas hoje em dia eu se permiso estar aqui com a galera bater um papo, um lé, lé, nem ficar com também ganhando, né, Isau? Todo humorista encontra um grande manancial nas falhas e nos defeitos das pessoas. Você brinca com o politicamente incorreto, né? Isso daí não tem como, né? Ah, não tem como, né, cara? Acho que se você tem o bom senso e o limite de cada um, eu acho que está em cada um. Você vai encontrar o seu limite. Tem gente que acha que o limite é mais para lá, tem gente que acha que é mais para cá. Se você ofende alguém, aí vai de você, tipo, ó, vou me redimir, vou pedir desculpa, eu não tenho problema em fazer isso. Tem gente que acha que não, que a piada é mais do que a sensação. Acho que vai de cada um. Eu vim aqui, né, aproveitar esse aglomerado de pessoas. Para fazer o quê, pai? Para pregar o mustafaraísmo, pai. Você é um cara que sabe fazer rir, né? E você é um sarrista, assim, no dia a dia, com os amigos, na família? Ou você consegue se desvencilhar fácil da capa do humor? Eu sempre fui muito divertido, sempre fui. Eu me lembro, assim, desde criança, de repente eu estar no centro das atenções. Sempre fui muito palhaço, até adolescência, assim, fazia churrasco com os amigos. Cara, de repente, vira e mexe, estava lá os caras, meu pai, imita aquele cara lá de novo. Mas sempre tem aquelas historinhas que voltavam, né? O que você considera sua primeira grande chance? Na Terça Insana. Terça Insana, quando eu fiz o teste e eu entrei na Terça Insana, ali, para mim, foi um marco, um diferencial, assim, na minha vida. Foi quando eu realmente vi o que eu ia fazer da minha vida. E ali eu comecei a brincar junto com gente grande, com grandes humoristas. Tive uma grande mestra na minha vida, que foi a Gracie Janucas. Ali foi um diferencial. Mas até aí, o que você fez para ganhar dinheiro? Cara, eu já fui monitor de acampamento, já fui garçom, palhaço. Jogador de futebol, eu tentei também, eu cheguei a ser profissional com 20 anos de idade. Mas acabou logo, com 23, eu vi que não era aquilo que eu queria. Cheguei para a Espanha, mas a vida não era muito legal. Eu falei, não quero isso para mim. Por favor, gostaria de pedir para vocês não irem. É no banheiro do avião. Porque eu mesmo já passei por poucas e boas dentro daquele estabelecimento. O que te emociona? O que enche os seus olhos de lágrima, assim, facilmente? É, eu ver que através do meu humor eu conseguia atingir uma pessoa. Eu lembro uma vez depois de um show, veio uma senhora falar comigo e ela fazia dois anos que ela não ria. Porque fazia dois anos que o marido dela tinha morrido. E aquilo para mim, ela veio chorando e me abraçou, assim. E eu chorei junto com ela. Porque aquilo para mim foi muito louco. Tipo, eu resgatei uma pessoa do poço, né? Que demais, cara. E que tipo de pai você representa? Cara, eu sou o melhor pai do mundo, ó. Eu estou sempre presente, sabe? As noites que eu não estou trabalhando, eu estou em casa, sabe? Eu dou banho, eu faço dormir, conto historinha para dormir. Minha filha fala, papai, conto historinha para dormir. Eu conto uma história, conto duas histórias, fico lá. Na hora que acorda, eu gosto de estar junto. Tu faz um barulho de noite, eu levanto, vou ver o que é. Que legal, cara. Sou um cara muito próximo, assim. Eu fui criado com muito carinho, né? Minha família sempre foi muito isso, de carinho. A gente não tem vergonha de falar que ama um para o outro. De se abraçar, irmão, pai, mãe. E eu quero passar isso para as minhas filhas. Boa noite, irmão Marcelo. Boa noite, irmão Marcelo. Vocês viraram Henriquetes, é isso? Sim, viramos. Henriquetes. Grande oportunidade a CQC, né? Sim. Apareceu. Era o programa para você, né? Era, era, era. Eu lembro que ele apareceu, estava no segundo ano da Terça Insana. E eles me fizeram o convite e eu ainda fiquei um ano na Terça Insana fazendo CQC. E foi muito bom, porque ele tinha essa, essa, essa receita, né? De fazer humor, só que... Com críticas também, né? É, e é uma coisa que a Grace Janucas colocou isso para mim. Ela falou, tu faz humor, mas tu tem que dizer um recado. Tu pode falar alguma coisa, tu pode fazer as pessoas pensarem em alguma coisa. Tipo, não é só o humor por si só. Sim, de graça. Não, faz humor e ao mesmo tempo faz a galera pensar em alguma coisa. Porque às vezes o cara não, realmente ele não pensou naquilo, né? Não, porque é o seguinte, mano. A gente, né, que fica coexistindo aí na cidade grande, né, mano? Mó disputa cirrosa, motos e carros disputando o mesmo espaço no asfalto, pá. Isso acontece em toda a Megalospreis. Você tem um personagem, né, que é super famoso, né, que é o Jackson, que tem um espaço na Rádio Mix. Tem heróis, que heróis. É heróis que eu brinquei aqui, né, no início e tudo. Ele ocupa que lugar da sua prateleira de personagens? Cara, os meus personagens são como filhos, não dá para escolher o preferido. Ele, ele, ele é forte, né, ele tá muito forte. Pô, você tá na mídia já, na Rádio Mix, a gente tá há oito anos. É, então as pessoas às vezes me reconhecem na rua e falam, e aí, Jackson Favre? Mais do que o CQC, sabe? Ele é muito forte. É um personagem que eu gosto muito de fazer. É, mas ele não é meu preferido, não. Tem, eu não tenho um preferido. Eu tentei passar por um estreitinho assim, John. Lógico que eu não consegui, né? Dei bem com a clavícula do joelho mesmo, John. Onde que você quer chegar? Qual que é o seu super objetivo? Eu quero... Pô, parece meio piegas falar, mas eu quero fazer o bem. Eu quero... Eu quero... Sabe, acho que quanto mais o bem, quanto mais gentileza você faz, mais forte você fica. Pra gente encerrar, e já que você falou aí de família, é... O que que você aprendeu dos seus pais e que faz um super sentido na sua vida? É... Eu acho que o amor... O amor, o respeito das pessoas. Você... Que... Você... Se você... Se você for um... A humildade não significa você ser inferior a ninguém. Pelo contrário. Se você soubesse posicionar e você realmente se enxergar e ver que você não é mais do que ninguém, você tá sendo mais do que quem não vê isso, entendeu? É... Tá muito profundo isso. Filosofia, né? É, foi a proposta também, né, cara? Cara, joguei você na fogueira. Ó... Muito obrigado, viu, cara? Agora você não pode sofrer muito o que você tem que fazer. O pessoal ri. Tenho, né? Aliás, estão convidados a equipe inteira, hein? Por favor. Obrigado, obrigado. Valeu, viu, cara? Vamos dar risada. Quartas-feiras no Procopio Ferreira, hein, gente? Vamos dar risada. Show de bola. Se você quiser rever essa entrevista, é só você entrar no YouTube, barra programa Espaço Mix. Terça-feira que vem tem outra entrevista inédita. Eu sou Fabrício Pietro. Tchau. Tchau.